Tira da mente esse seu pensamento, fica tranquila vai viver meu bem Tudo na vida que você passou, nunca desejo isso pra ninguém Curtição você sabe que tem, a vida lá fora já tá te esperando Se destranca desse quarto frio, chama as amigas e já chega causando Então posso te dar meu conselho, não gostará de ver o que tu tenta, mulher Experimenta, experimenta, esquece o tal do seu ex Tu vem pra reta e senta, experimenta Experimenta, esquece o tal do seu ex Tu vem pra reta e senta, experimenta Experimenta, esquece o tal do seu ex Tu vem pra reta e senta Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Vou comer porque eu sou ruim, mas antes de te avisar Que na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fácil, não teste, se for promovida tu vai pra surumba Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fácil, não teste, se for promovida tu vai pra surumba Já perdoa o baseado, elas querem ficar na onda Seja lanço ou escambala, elas querem ficar doidona Então tá com fogo no mato, é desse jeito que é Fumadão no baile, roçando pau nas mulher Fumadão no baile, roçando pau nas mulher Se não tem colchão na treta, vai dar a busca em pé Fumadão no baile, roçando pau nas mulher Fumadão no baile, roçando pau nas mulher Mãe no fã, 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 mãe no Poc donk poc Pocínão! Nina-na-na-na-na-nã Representa Bolavorinha sem vergonha Pá tanta fica melhor lá Pode! 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 Buma numa conha Pode! 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 Album na conha Porra! Essa batidinha dá um soco no computador É na minha espazinha Se joga um pouco que não Elas tão jogando o rabo Elas tão jogando o rabo Elas tão jogando o rabo Aê! Tem essa mulher joga na frente ai Joga bolado mesmo Joga com vontade Então vai mulher vai vai Bumbum no chão 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 Tão jogando o rabo Não, não conseguiu se controlar Vai joga no rabo Vai passar sarrando Na frente bloco Não conseguiu se controlar, vai jogar no rabo Vai passar sarrando na frente do... Agora eu quero ver jogar buceta na piroca Joga, 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 joga Então faz daquela cena, mulher, vai dançando cheia de tesão Bumbum no chão, bumbum no chão Piraia tu vai jogar Vai passar sarrando na frente do... Piraia tu vai jogar Vai passar sarrando na frente do... Pode botar Pode botar Pode botar Ouvimentar 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 Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Ouvi mentar 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 Muita atividade que o meu mano somalha ta passando enviado O moleque é o bicho Lançamento é o ele mesmo É o terror Pode dar medalha de orando Esquitão aí que ele merece Ouvi mentar 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 É mulher, é mulher, é mulher É mulher, é mulher, é mulher É mulher, é mulher, é mulher Joga xérea 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 xé Vem, vem de pato, bota a mão no Bacubaco, tira a mão no Rucubaco Jogano, 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 vai jogar, vai jogar Jogano, 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 vai jogar, vai jogar, vai jogar Finalidade era ficar em casa, nós me falaram que é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda, fazendo o ex O bucetão, o bucetão, o bucetão, a rostra, na quadra, nela rostra Aqui, ela rostra, na quadra, nela rostra O bucetão, o bucetão, o bucetão, a quadra, nela rostra Aqui, ela rostra, na quadra, nela rostra Oi, vai de fato, amiga O pavelinho se amar E a menina adora O pavelinho se amar E a menina adora Eu vou botando, botando, botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Acredito em você que é igual Pedra a cima, hora dessa Segura essa porrada seca do seu malha sucessão É só pedrada, não tem cheiro Verdade em żyu, domiredo Aí é dia, tio Tu gosta, não vai Bando eu frio de patri Bando eu frio de patri Bando eu frio de patri Um rap kill Choca, tu gosta, não vai Bando eu frio de patri Um rap kill Eu fico de patrícula e rapapira